Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, o tio Nitro do Nitro Dungeon, blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde posto meus contos e livros de fantasia e horror para download gratuito, e aqui do canal do YouTube Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal de dicas diárias e também tem um podcast de inglês semanal para ajudar você a melhorar o seu inglês e para você aprender inglês sozinho. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é julgando muito e mestrando mais ainda. Hoje, a dica de hoje, nesse segundo Nitro Dungeon, é algumas dicas para criação e representação de personagens para jogadores de RPG. Tem muita dica para mestre, hoje é um videozinho com dicas para os jogadores iniciantes de RPG. Então, a coisa mais importante para você melhorar e se divertir mais com o seu RPG de mesa, está na criação de personagem. Então, esse é um dos segredos para você se divertir. Antes de jogar, crie o personagem certo para você e para o resto do grupo. E seguem algumas perguntas para te ajudar, né? Então, pense o que você mais gosta em um jogo de RPG. Crie o seu personagem, você jogador, crie o seu personagem pensando de acordo com o que você gosta, que você curte num jogo de RPG, as chances de você se divertir e de colaborar com a diversão dos outros, elas aumentam se você montar o seu personagem dentro do que você curte. Mas também, de vez em quando, varie, arrisque, tenta criar personagens que normalmente você não criaria. Isso também é interessante. Mas, se pergunte, o que você mais gosta de fazer num jogo de RPG? Você gosta de representar personagens? Você gosta de resolver problemas, criar estratégias, investigar mistérios de trama? Você gosta mais da pancadaria, de vencer batalhas, vencer monstros? Você gosta de colecionar coisas, sejam itens, habilidades, tesouros? Você gosta de causar confusão, bem ladino, assim? A maioria dos jogadores gostam de um ou mais elementos dessa lista. Crie o seu personagem de acordo com o que você curte fazer no jogo. O que você gosta? Se você gosta mais da pancadaria, cria lá o seu tanque, cria lá o seu personagem pra bater, pra ir na frente dos monstros. Você gosta mais de magia, de investigar mistérios mágicos, ser aquele cara misterioso, aquele personagem misterioso, cria o seu mago. E, também, né, de vez em quando, varie pra você experimentar novas experiências no seu jogo de RPG. A outra pergunta que pode te ajudar a melhorar mais, a interpretar mais, a colaborar, a ter mais diversão com o jogo, é se perguntar como o seu personagem se encaixa na história que o mestre tá criando coletivamente junto lá com os jogadores. Converse com o seu mestre do jogo, converse com os demais jogadores, crie um personagem mais integrado com o resto do grupo, integrado com o cenário, que isso ajuda muito, tanto na representação, quanto pro jogo fluir numa boa. Converse com o seu mestre, vá assim, ó, mestre, tô querendo criar um personagem detetive que tem um passado sombrio. Aí, talvez, o mestre do jogo, ou o narrador, ele pode, ou, eu tenho um segredo aqui para o seu personagem muito interessante que tem a ver com a trama que a gente vai julgar na campanha, na aventura, e isso vai mesclando. Eu, quando eu jogo de personagem de RPG, eu sempre converso com o mestre, ó, como é que é o tipo do jogo, o que você acha, o que você tá precisando, eu sempre falo isso. Chego pro mestre e falo assim, que tipo de personagem você tá precisando pro jogo rolar numa boa? Ah, eu tô precisando de um médico, eu tô precisando de um clérigo do deus XYZ. Ah, então, jóia, eu pego, faço, que aí eu já sei que o mestre já tá querendo, já tem os seus planos lá, e o meu personagem já tá dentro dos planos do mestre, me ajuda a entrar mais, ter mais imersão, que é o que todo mundo gosta, é a imersão do jogo de RPG. Seja proativo na sua interpretação de personagem. Não fique lá parado, né, que nem um balão, assim, esperando o mestre chegar e sair empurrando você pra aventura. Não, improvise, participe, represente o seu personagem, arrisque. Erros são interessantes e geram uma grande diversão. Ô, meu personagem é ladino e assaltou o prefeito da cidade, agora a milícia tá toda atrás de mim. Olha só que legal. Muitas aventuras, muita confusão pra fazer uma sessão de jogo ser aquela sessão doidemais, todo mundo rindo, a beça, que é o que é uma das coisas mais legais do RPG. Pense sempre como é que o seu personagem pode contribuir numa cena. Então, tem numa cena, tá lá uma cena, a famosa conversa com o rei, né, ou então a conversa na taverna. O seu personagem, como é que ele pode contribuir pra cena? O que ele pode perguntar? O que ele pode fazer? Ele vai caçar confusão ou não? Ele vai provocar alguém? Ele vai seguir, abordar um outro personagem do mestre? Participe do jogo, né, crie momentos, crie situações, interage com os personagens do mestre. Os jogadores devem sempre interagir, criar subtramas, e ficar sempre pensando, nossa, como é que o meu personagem pode contribuir nessa cena? Pense como o seu personagem vê o mundo, qual a opinião que ele tem dos outros personagens do jogador, do mundo, o que ele tá sentindo, o que tá passando na cabeça dele. Se você gostar, se você for mais teatral, invente vozes diferentes, crie vozes, maneirismos, isso ajuda muito a gente entrar no clima do jogo, entrar no clima do personagem. Lógico que nem todo mundo curte essa parte teatral. Eu adoro essa parte teatral. Mas isso ajuda também, se experimente, se arrisque. E o mais importante pra você melhorar e interagir e se divertir mais no jogo é seja generoso com o grupo. Respeite os demais jogadores, dê espaço pra todo mundo, pra todo mundo ter o seu lugar ao sol, né. Se tem algum jogador mais tímido, dentro do jogo, use, busque chamar esse jogador mais tímido pra participar. Você pode fazer isso dentro do jogo, através do seu personagem, da representação do seu personagem, né. Isso é muito legal, principalmente num jogo de RPG de mesa, que é de improviso, que precisa de muito de improvisação. Você ser generoso com os demais jogadores, isso é muito legal. Você dá espaço, você segue as ideias. Um jogador tem uma ideia, ah, vamos investigar aqui daquele lado. Seja generoso, aceite essa ideia, siga junto com esse jogador pra investigação que ele for fazer, ajude ele, que talvez você tenha uma nova situação de aventura bem interessante, caso o mestre esteja ali, aproveitando essa deixa do jogador pra poder criar uma nova cena doido demais, ok? Então essas são algumas dicas pra personagens, para os jogadores de RPG, aumentarem a sua diversão no jogo. E, espero que tenham gostado desse Nitro Dungeon, essa pequena dica e sugestão para jogos de RPG. Convido todos vocês a visitarem o meu blog de dicas de RPG, e tem muito material de RPG lá, que é o Nitro Dungeon, o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, onde eu posto meus contos, e o meu canal aqui no YouTube, o Erika e Newton, inglês por Skype. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica de obras prontas para serem publicadas, para se entrar em contato, eu faço preços acessíveis, e também dou aulas de inglês por Skype, individuais, de colônia focada em conversação, pra todo o Brasil e para todos os níveis. E também tem esse canal aqui no YouTube de dicas diárias de inglês. Um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o Marca da Caveira, que é o meu primeiro romance de fantasia medieval, e para o cenário Legião do Old Dragon RPG, da editora Redbox, que eu também contribuí na criação desse cenário, espero que vocês gostem, um cenário de fantasia sombria, bem pauleira, bem legal, bem doido demais, ok? E que deve sair em breve, talvez nesse ano, talvez, mas vamos lá, vamos torcer. E vamos escrever, e vamos jogar RPG, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon! e vamos lá. Obrigado.